Hoje eu sei como o outro pai, a mina de repente o discurso se falou A minha sede se o pôr pedro pedro na pôr, a mina falou Bom sonho do moço, o rodo é foco, a mulher, que Maria é tudo frouxe Hoje, hoje, os Mali é tudo frouxe Hoje, hoje, os Mali é tudo frouxe A gente vai na casa, a gente vai na verdade A gente vai com a galera cheia de disposição A gente vai fazer a bola de si A loucura é o terror A loucura é o terror A loucura é o terror